ontem saiu a escala da arbitragem do Palmeiras saiu na verdade a escala da 29ª rodada e você acertou de novo e você acertou de novo eu acho que eu vou voltar a jogar na mega cena, tá pra pagar o maior prêmio da história falou que ia ser o Hilton as coincidências da vida são tão grandes que já não precisa ser muito esperto pra saber quais serão os próximos árbitros a apitar jogos do Palmeiras o último que expulsou o Abel contra o Santos foi o Hilton Pereira Sampaio uma rodada depois, pulou uma rodadinha seguidinha, ele vai apitar de novo o jogo do Palmeiras o argumento da CBF é de que ele é um árbitro FIFA e é verdade só que eu vou deixar aqui na tela pra vocês um videozinho rolando, seu Hamilton ontem teve Vasco e Londrina o Vasco tá perigando não subir com o Jorginho, tomara que não suba qualquer mérito pra esse cara aí ele será não é bem visto não é bem visto, exatamente então, ó, é o seguinte o Hilton Pereira Sampaio árbitro FIFA será o novo árbitro aí na escala do Palmeiras na vida do Palmeiras na arbitragem teremos aí o Hilton Pereira Sampaio ele que será o representante do Brasil na Copa do Mundo é tristeza demais falar sobre isso porque é lamentável esse cara é muito fraco o árbitro assistente é o Bruno Rafael Pires que estava no jogo do São Paulo contra o Palmeiras na Copa do Brasil em que fomos, né garfados o Bruno Bosquilha que eu acho que ele deve ter um escritório aqui no prédio da Umbrello TV porque todo jogo ele tá escalado pro Palmeiras e o VAR é o glorioso Wagner Helway o Wagner Helway é o árbitro VAR que mais tem polêmica nesse campeonato brasileiro sim é o cara que mais vezes teve problemas em outros times e tudo mais por isso que eu coloquei a capa da live hoje seu Hamilton eles vão tentar até o final não tem jeito e antes de você analisar a arbitragem e mais uma vez a gente tá a 10 rodadas de terminar o maior campeonato nacional um dos maiores campeonatos de futebol do mundo e a gente tá falando da arbitragem de forma antecipada pra depois não falar que a gente só reclama na derrota ou quando alguma coisa acontece olha só esse lance que aconteceu ontem eu vi ontem, né tá aí, ó absurdo ontem o que aconteceu do jogador do Vasco isso aqui, ó normalmente o VAR não precisa interferir é pra cartão amarelo pelo menos, né seu Hamilton se o árbitro foi muito ruim, não é? ele não deu a falta ele só deu a falta na sequência do lance na outra nessa aí ele deixou o pau torar e foi embora ele não deu a falta seu Hamilton não ele não deu a falta que absurdo esse é o árbitro que vai apitar o jogo segunda-feira do Palmeiras é por essas e outras que o palmeirense vive falando sobre sobre a arbitragem é por essas e outras que o time do Palmeiras vira e mexe tá nas manchetes por conta de arbitragem tirando o fato de que esse cara é simplesmente horrível ele é muito ruim ele é mal intencionado ele é ruim ele é fraco ele não se posiciona direito e esse cara é o cara que além de apitar o jogo do Palmeiras segunda-feira ele estará ele estará na Copa do Mundo do futebol e o outro é o Klaus estamos bem de arbitragem nossa senhora se o Corinthians fosse para a Copa do Mundo ou o Flamengo a chance de ser campeão seria grande seria enorme a bola vai para um cara agora aqui desse lance na sequência vai para um cara do Londrina e o cara do Londrina lá sofre a falta também esse cara sai do jogo esse cara saiu do jogo nem sei ele chorando do jogo provavelmente teve problema ligamentar é isso e aí os caras vão reclamar não foi na bola foi na bola não foi na bola na bola ele nem pegou foi na bola na bola do joelho dele olha lá ontem a Renata Ruel explicou isso não existe isso de pegar a bola primeiro claro que não força excessiva ele pode ter acertado a bola mas olha a violência que é um lance desse e o árbitro você não vê nenhum árbitro no quadro da imagem de tão mal posicionado que ele estava você não sabe onde o árbitro está aqui na jogada e por qualquer ângulo que você veja essa entrada é para expulsar é para expulsão direto e aqui não foi nenhum caso do VAR porque o o árbitro está no campo para ver uma barbaridade dessa e o VAR deveria interferir obviamente dizendo ô seu Wilton mano vai lá também não exagera o cara quebrou o outro no meio pelo amor de Deus seu Hamilton será que fosse um ataque do Vasco será que ele também deixaria o Pautorá assim acho que não em São Januário de jeito maneiro o Vasco o Vasco quando jogou mal para a caceta também nossa não sei não o Vasco está 3 pontos à frente desse próprio Londrina e do Sport Recife vai ter Vasco e Sport daqui duas rodadas lá na roxinha o Rony do Patinete está dizendo aqui ele consegue ser ruim em todas as áreas da arbitragem critério posicionamento condução do jogo clareza e etc é um combo o cara é um combo completo e o irmão dele é pior o irmão dele é pior o Sávio Sávio Merida Sampaio a família a nova família antes era o Luiz Flávio de Oliveira e o Paulo César agora são os Sampaios olha o Amit de 1914 mandando um boa tarde Padre Massa e Padre Fizema que beleza você assistiu o debate antes eu tentei matar esse jogo do Vasco pantomima pura eu vou falar só uma coisa e nunca mais vou falar sobre isso o Sete resolve todos os problemas porque nós juntamos o Sete e vai o Sete para o presidente pronto tem solução para tudo tem solução para tudo se fosse solução se fosse em prol do Brasil junta todo mundo e vamos ajudar essa porra não é o Fernando Cavalcante Cavalante está aqui salve salve lá de Botucatu o César Pelegate boa tarde quem vai ser o Larápio da vez será o Wilton Pereira Sampaio é ele quem estará no comando da arbitragem o Leonardo Fernando também a Angela a minha alergia não passou ainda a Angela Mantovani está aqui mandando o recado se inscrevam no canal ativem o sininho e deixem o like e compartilhem a live nas suas respectivas redes sociais Vicente Espina boa tarde minha sugestão é contratar o Padre Kelman para exorcizar o VAR cada eleição tem uma era o Levi Fidelix há três eleições passadas depois foi o Cabo Daciolo agora foi o Padre o Padre Kelman o Padre Kelodes Padre tudo boa tarde família o Heraldo Metal está aqui dando risada também o Bruno Espíndola boa tarde massa seu Hamilton Fernando e a quem mais estiver aí no último jogo da CEP na Libertinha negaram o áudio do VAR e agora parece que a CBF vai negar também e olha só que curioso a gente fala que a gente está muito antenado com a nossa audiência sobre isso que o Bruno está falando é o seguinte Wilson Seneme prometeu assim que entrou na CBF deixar a CBF mais transparente seu Hamilton são palavras dele chefe da arbitragem da CBF defende que juízes tem um microfone com áudio transmitido ao vivo sabe quando ele disse isso no dia 10 de setembro e ele disse que depois daqueles absurdos contra o Palmeiras teve aquela palmosa reunião ele disse que foram erros inaceitáveis no Brasileirão e prometeu medidas a primeira medida que ele prometeu foi de que os áudios estariam liberados até 24 horas depois do jogo quanto tempo já tem do jogo de quarta-feira seu Hamilton quase 72 horas 72 horas até agora nada até agora o áudio do jogo contra o Atlético Mineiro não foi disponibilizado e aí eu coloquei aqui seu Hamilton eu vou trazer o VAR para manutenção vou trazer porque cara será que deu reboot na máquina de novo seu Hamilton olha lá tela azul deu tela azul de novo deu tela azul eu já fui lá e vou para a cabine para trazer aqui na Santa Ifigênia no cara que arruma nossas máquinas aqui na Web Rádio Verdão ele vai deixar a arbitragem mais transparente o prédio da arbitragem vai ser todo de vidro agora sabe vai ser de papel vegetal né porra cara isso daí não tem jeito os caras eles não admitem que erram o Voad errou contra a gente e está pitando ainda ele apitou o jogo do Corinthians não foi? foi e foi péssimo também diz que todo mundo saiu reclamando dele todo mundo é para variar né o cara é ruim quando o cara é ruim não tem jeito cara não tem jeito não é do ramo não é do ramo eu não sei o que acontece hoje a arbitragem além de tudo é fraca é tem muita gente aí que fala de site de apostas mas não é de hoje que esse negócio é assim cara é muito fraco tem um amigo nosso aqui que colocou uma mensagem interessante aqui ó cadê deixa eu perder aqui tá aqui ó existia uma época em que tesoura assim o árbitro já colocava a mão no bolso de trás para dar o vermelho né hoje os árbitros tem a muleta do VAR não usa o VAR o VAR não é bem utilizado aqui no Brasil o árbitro fica inseguro tem essa porra dessa merda desse câncer que é na arbitragem brasileira e no futebol que é essa central do apito da TV que nenhuma decisão do VAR é tomada curiosamente coincidentemente nenhuma decisão no futebol brasileiro é tomada antes da central do apito lá da TV que detém os direitos da transmissão os caras ficam inseguros não dão entrevistas são deuses não pode errar né eles não não admitem que erram jamais esse ano das poucas entrevistas que eles dão para um nicho muito fechado o Daronco por exemplo que é um dos principais árbitros do país falou que a arbitragem no Brasil é uma das melhores do mundo seu Hamilton em que aqui os árbitros não erram ele falou no ESPN eu vi no Bola da Vez ele falou eles são corporativistas viu vai você afastar um árbitro você vai ver no próximo jogo seu time não é prejudicado esse árbitro não apita mais meu jogo vai ver o que vai acontecer com você você está lascado e tem muita gente que fala assim o Palmeiras devia vetar o árbitro isso legalmente não é possível fazer o Palmeiras pode sim formalizar que não quer o árbitro que vai jogar mas não tem nem tempo hábil o jogo é segunda-feira a arbitragem no Brasil o comando da arbitragem ela é tão ruim que ela não te dá nem a possibilidade disso seria tão natural e esportes americanos são assim são dois times envolvidos se um dos times contestar a arbitragem que vai acontecer troca-se o árbitro simples você não pode ter dez árbitros para dez jogos você tem que ter aí pelo menos uns vinte e vinte e cinco né seu Hamilton você tem que ter opção para esses caras e outra né o esporte americano principalmente que eu sigo no beisebol se o cara do home play lá errar chama o cara da primeira base e fala aí conversa com o cara tá errado aí o cara põe aquele botãozinho fala para todo mundo que errou e que vai tocar o pau de outro jeito acabou aqui não aqui o cara erra você não sabe por que igual o gol que o Palmeiras fez de escanteio bateu o escanteio e foi parar o jogo porque um estava agarrando o outro na seleção brasileira o cara da Tunísia agarrou o cara não vai avisar se está agarrando não cobre o escanteio e dá pênalti é tipo assim o pessoal do Atlético vocês estão agarrando isso é infração eu vou ter que marcar vou voltar ali para vocês pararem tá bom cara não tem que ser isso o juiz está ali para dar falta ou não dá falta e acabou acabou deixa puxar se puxar dá pênalti se for o zagueiro o atacante do Palmeiras dá falta e acabou isso começou de uns 20 anos para cá cara na década de 90 não tinha isso o cara ia bater até a década de 90 bateu agarrou a pênalti acabou pronto miou a treta exatamente hoje em dia é tudo muito escuso né seu Hamilton muito muito eu nem sei ex o que escuso ô coisa rica é que eu só estou aprendendo vou até marcar esse nome se eu tiver um cachorro fica melhor ainda é um escusinho é aquela parte do frango a gente estava discutindo esses dias sambiquira é a sambiquira dê um google aí para ver o que é uma sambiquira o famoso sobrequilo